Bom dia, como a Luxira, a Efigênia da Costa se apresenta a notícia relar-se do programa Estelneus. Durante fulano fevereiro, o ministro público resiste o caso de Amutuk Atos Hatresin. O caso de Amutuk não acontece e o território de Timor-Larantoma. Informação do Procurador-Geral da República José da Costa Siménez, o jornalista vai arrematar o encontro mensal do Presidente da República Francisco Guterres Lula e do Palácio Presidente do PT Terçane. Dili Matama, processo 248, Gabinete Central, Tama, processo 16, processo Matama, e o imposto de vida 3, processo Matama, Bocó 72, processo Sueli, 49, processo Matama. O portal é que pode ser o simples processo. E aí, quando o serviço de torno atende primeiro julgamento interrogatório vai arreguido detido Sira, que é caso urgente, julgamento sumário vai arreguido detido, o julgamento continua nevecari, que é o julgamento vele lá comprova Sira. Relaciona a vítima e a Batugade, arreguido hala violência contra nenhum afeto, tribunal Suai inicia o primeiro russume de adequação neveforte, também arreguido e nem hala contra nenhum angracê. E me reenciona Pintu Estelnius.